Queridos amigos e amigas, participantes do 13º Congresso da CONTAG. Nesse auge da pandemia que enfrentamos, quero trazer aqui uma mensagem de apoio e de esperança na luta de vocês. Como todos sabemos, a pandemia trouxe de volta a fome no Brasil. Não é culpa da pandemia, mas desse governo que iniciou o desmonte da política de segurança alimentar duramente construída nos anos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Para sair dessa pandemia, nós precisamos de uma alimentação saudável para todo o povo brasileiro. Não é produzindo comodidades para exportação que nós vamos resolver o problema da fome. Nós precisamos de comida de verdade, de arroz, de feijão, de mandioca, de frutas, de verduras, de legumes, de ovos, de leite fresco, produtos de proximidade, enfim, que vocês agricultores e agricultoras familiares sabem tão bem produzir. Vocês não produzem vacinas, mas sem uma alimentação saudável, nós não conseguiremos sobreviver depois de vacinado e ter uma vida saudável. Por isso, mais do que nunca, o Brasil precisa de vocês. Quero lembrar também, meus amigos e amigas, nós estamos apenas começando a década da agricultura familiar, que foi promulgada pela Organização das Nações Unidas por proposta da FAO, quando eu era seu diretor-geral. É nessa década que nós vamos mostrar ao mundo todo a importância da agricultura familiar para a produção de uma dieta saudável que seja acessível a todos, ricos e pobres, não apenas desse país, mas do mundo. Um grande abraço para vocês e força nessa luta incansável que pode nos levar a uma vida melhor no futuro. Obrigado. Obrigado.